A ideia do Ayurveda é que aquilo que você faz para proteger a sua saúde, ou seja, manter a saúde, é diferente daquilo que você faz para recuperar a sua saúde. Então, por exemplo, se você está com febre, você fazer atividade física não necessariamente vai te deixar mais saudável. Se você está saudável, você não fazer atividade física não necessariamente vai te manter saudável. Então, a prática do Ayurveda divide duas grandes categorias. A categoria onde você está com o seu sistema fisiológico, com o seu acne, com o seu metabolismo em dia, você está se sentindo bem e qual é a rotina que você tem que fazer para manter a sua saúde. Lembra desse conceito? A palavra dosha, que a gente costuma falar para cá e para lá, ainda não existe. Vata, pita e kafa são elementos de proteção e promoção da saúde, sustentação da saúde, e não elementos de perturbação do processo fisiológico. Então, no Ayurveda, a sua rotina para você saudável é para manter a vata, pita e kafa enquanto datos e evitar que eles virem doshas, ou seja, elementos perturbadores na sua fisiologia, no seu processo metabólico. Esse é um conceito muito importante do Ayurveda, que eu costumo falar como aquele filme antigasso, pelo menos era da minha infância, dos gréminis, e quando elas estavam sem estar molhados, eles eram fofinhos, quando elas ficavam molhadas, eles eram terror, tocando terror no filme, etc. Então, na nossa medicina, a gente tem alguma coisa, no momento da medicina mais griega, etc., onde ainda existia essa ideia do que deveria ser feito para promover a saúde de uma pessoa saudável. Na nossa medicina atualmente, a gente basicamente só tem o conceito de recuperar a saúde de uma pessoa doente. Isso, não é que isso não seja importante, essa é a parte médica do Ayurveda, essa é uma parte que tem a sua importância, é claro, mas existe uma outra parte, que é a parte, digamos assim, mais fundamental do Ayurveda, que é a parte estilo de vida, wellness. Hoje em dia, nos Estados Unidos e Europa, etc., o mercado de wellness, é um mercado gigantesco, que não é um mercado de pessoas que estão doentes, é um mercado de pessoas que estão saudáveis e estão querendo gerenciar, cultivar a saúde. Por exemplo, a gente vai falar da panaceia, hoje, que é do panaceia de gengibre, etc. Para uma pessoa que está saudável, ficar tomando panaceia todo dia, não é bom. Para uma pessoa que está doente, está gripada, resfriada, ficar tomando panaceia todo dia, várias vezes ao dia, é bom. Muitas vezes é necessário. Eu não estou te dizendo que durante um período, aí uma semana, uns 15 dias, como um, digamos assim, como um processo terapêutico de nutrição, ficar tomando panaceia todo dia vai ser necessariamente ruim para uma pessoa que esteja saudável. Mas, isso é uma regra muito importante. Por favor, anota aí alguém, anota no chat. Quando você escutar aquela regra, aquela frase famosa, no Ayurveda todo mundo tal. Desconfie, eu sempre falo isso. Quando alguém falar no Ayurveda todo mundo tal, você fala assim, peraí, mas isso você está falando para uma pessoa saudável ou para uma pessoa que precisa recuperar a saúde dela? Essa pergunta, ela deve ser uma baliza inicial, sabe? Tipo, você chega no balcão e você fala com a secretária e ela está fazendo a triagem, você sempre tem que escutar uma frase, no Ayurveda todo mundo tal, criando para a seguinte pergunta. Você está indo para o lado, você está saudável e você quer promover, manter a sua saúde? Ou você está no lado, sua saúde não está boa, você precisa recuperar a sua saúde? Antes da questão individual. Não é exatamente desconfiar da regra todo mundo tal, no Ayurveda sempre isso vai ser dependendo de quem, quando, como, onde e tal. Mas antes dessa segunda frase, Môniquinha, a outra frase é, para quem que você, para qual grupo? Grupo saudáveis, mantendo, promovendo a saúde ou não saudáveis recuperando a saúde? Ok? Então, por exemplo, o que é o nosso tema do preparado de gengibre, ontem foi água reduzida. Para uma pessoa que está doente, ela ficar tomando água reduzida todo dia, via de regra, meio que para quase todo mundo, vai ser saudável. Para uma pessoa que está saudável, ficar tomando água reduzida todo dia, via de regra, quase sempre não vai ser saudável. Principalmente quem não pode emagrecer. Principalmente quem não pode emagrecer. Tem que tomar cuidado tanto com a água reduzida quanto com a panaceia. A panaceia não emagrece tanto, mas a água reduzida emagrece bastante. Sobre a questão da dieta, a dieta em português não é uma palavra boa, da postura de vida que envolve a alimentação, a rara, e a conduta diária, vi-rara. A gente tem essa habilidade no Ayurveda de sempre perguntar, essa pessoa está saudável ou não? Então, dentro da rotina saudável de uma pessoa, vão ter alimentos que devem ser usados diariamente. Vão ter alimentos que devem ser usados um pouco e de alimentos que devem ser usados evitados. Em sânscritês, isso tem palavras para cada uma delas, mas para uma pessoa saudável, você vai ter três tipos de coisas. Aquilo que você deve fazer diariamente, aquilo que você deve fazer de vez em quando, e você fazendo de vez em quando dá certo, mas não todo dia. E aquilo que você deve evitar quase sempre, mas se você fizer um outro dia ou outro, isso não vai dar problema. Ok? Então, na parte A, que é as pessoas saudáveis, você vai ter o A1, o A2 e o A3. Todo dia ok? Se você fizer de vez em quando, beleza, mas não é para fazer todo dia. E se você não fizer todo dia, mas um dia ou outro, aquilo dali passa. Então, dentro do Ayurveda, isso é suasta, copa, sama e copa. E dentro do caso B, também das pessoas que estão doentes, por exemplo, se você está doente, você deve ficar, a princípio, todo dia descansando. Mas isso não quer dizer que se um dia você sai para caminhar, aquilo dali vai ser problemático. Então, no Ayurveda, a gente sempre julga o resultado e não o processo. Aí vocês perguntam, para uma pessoa doente, é adequado sair para caminhar? A resposta do Ayurveda é, olha, no geral, não é muito recomendável que ela faça isso todo dia. Se ela fizer um dia ou outro, um a cada dois, três, quatro, cinco dias, ela sentir que a digestão dela está melhorando, a evacuação dela está melhorando. Vamos supor que você não está no contexto de São Paulo, que o prefeito vai te multar se você sair na rua. Mas o ponto todo é, o nível de atividade física vai depender ao certo e errado a partir do resultado que ele está tendo. Então, na Ayurveda, as pessoas perguntam muito do tipo assim, ah, eu posso tomar panacea todo dia? Ah, eu posso tomar raio-traumário todo dia? Ah, eu posso isso todo dia? Ah, eu posso isso todo dia? Porque a gente tem uma mentalidade ocidental de que você tem que tomar iogurte com mel todo dia para ser saudável. Você tem que tomar o teu probiótico todo dia para ser saudável. Você tem que fazer o que a laranja todo dia para ser saudável. E aí E aí E aí E aí